a questão 153 é nem 2023 caderno amarelo vamos a ela a figura ilustra uma roda gigante no exato momento em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no topo mais alto dessa roda gigante com o passar do tempo à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante e no sentido horário a cadeia altura da cadeira onde se encontra P em relação ao solo vai se alterando o gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante é bom então veremos aqui ó você vou olhar com muita atenção verá que durante todo o primeiro quadrante aqui o movimento altura vai ser exatamente sendo de acordo com o movimento da roda gigante portanto esse primeiro quadrante aqui o movimento é exatamente esse então elimina aqui a letra B elimina aqui a letra C elimina aqui a letra E e nós temos então essa figura exatamente aqui ó na metade como eu tenho no gráfico da questão A e da questão B agora resta nos saber se nesse pedaço que vem até a parte mais baixa quando a cadeira chega na sua parte mais baixa ele vai fazer esse movimento que tem aqui na letra D ou esse movimento que tem na letra A mas olha só você perceber que neste segundo nesse quarto quadrante aqui na verdade se nós colocarmos aqui como os eixos cartesianos esse aqui ser o quarto quadrante movimento que ele vai fazer basicamente o movimento inverso do que ele vinha fazendo na no primeiro quadrante lá em cima né lá em correlação então seria o simétrico em relação ao primeiro quadrante perceba que aqui no entender o restante do movimento ele é como se fosse uma continuação e aqui é que tem movimento brusco aqui não eu tenho exatamente o que eu vou fazer aqui nesse primeiro quadrante nessa primeira parte eu vou fazer o simétrico aqui no na segunda parte tá do movimento e aí ele continua de modo que veja que nesse nessa última parte aqui ó a altura exatamente o movimento que ele faz que seria exatamente isso daqui ó essa pequena volta vai ser esse movimento que ele vai fazer daqui até aqui esse movimento zinho aqui então aqui também seria isso não exatamente o que nós temos aqui o que diferencia então vai ser essa parte entre que você vai ter aqui ó essa parte que vai daqui e até aqui onde ele faz o inverso do que ele fez nessa parte de cima e aqui não eu tenho totalmente uma parte aqui onde tem uma parada brusca e não suave como sugere aqui a simetria desse movimento então o item correto claramente aqui é a letra a